Música Avivamento, literalmente, é viver de novo. Se toda casa começar a incendiar na presença do Senhor, orando pela nação onde o Senhor a colocou, uma oração em movimento. Então é como pequenas brasas que vão incendiando em todos os lugares e de repente isso vai virar um grande fogaréu, entende? No Espírito Santo. É trazer de volta a vida e vida é aquilo que Jesus veio trazer, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Música Wales é muito importante por conta de toda a história de avivamento que há nessa cidade, que há nessa nação. Música Conta-se que na Segunda Guerra, Mr. Howells, ele foi muito conhecido por toda a sua história de intercessão naquela casa, que da casa virou um colégio que hoje abriga nações e nações. Conta-se que na Segunda Guerra, quando Hitler estava invadindo o país de Gales, conta-se que constantemente, pelos jardins desse college, que é dessa casa, eles estavam com as mãos estendidas, orando dias e noites, para que Hitler não continuasse a vir com seus exércitos para o país de Gales. E conta-se que com as mãos levantadas, com o poder de oração, inacreditavelmente, Hitler desistiu de invadir o país de Gales. O país de Gales na Segunda Guerra não foi invadido por Hitler. E todos acreditam que essa invasão não se sucedeu por causa do poder da oração. E isso é poderoso, você vê o que o poder da oração pode fazer. O que o poder da oração fez com tantas pessoas que se uniram naquela pequena capela de Ivan Hovitz, o que o poder da oração fez e varreu toda uma nação com o avivamento do Senhor. E o fogo do Espírito Santo alastrou sobre o país de Gales. E nós precisamos crer que o avivamento não é algo que aconteceu só na Bíblia, que aconteceu só na história, mas ele é algo para os nossos dias. Aqui começou o avivamento que revolucionou a igreja, sabia? Começou nessa sala que era em School Room e eles eram jovens. Ivan Roberts, ele tinha 22 anos quando isso aconteceu, mas ele tinha 16 anos quando ele despertou para a oração e a busca intensa. Algo estava atraindo a ele, a Deus, sabe? O Espírito Santo de Deus desceu e aquela sensação de temor por seus pecados, você vê que esse é o maior sinal quando o avivamento vem. E afetou tantas pessoas, na época tinha um milhão de pessoas morando nessa cidade aqui. E aí essa prática começou principalmente entre os jovens. E isso afetou tanto essa cidade, tanto, que acabou o crime, acabou a prostituição, acabou problemas domésticos. E assim, a cidade foi totalmente tomada pelo evangelho. Hoje em dia na sociedade há uma sobrecarga de informação que confundiu muito as pessoas. E hoje elas valorizam menos aqueles marcos que fazem a família ser família de verdade. E os pais têm que dar destino para os filhos. E hoje em dia eles não se preocupam mais em dar futuro para a próxima geração. E como assim será o futuro das famílias? Como é que será o futuro do mundo onde a família não é mais tão importante assim? A falta de Deus nos lares é o problema. E já não há esse primeiro amor nos lares. Deus não é tudo dentro da casa. Quando uma família está em movimento de oração, dentro das suas próprias casas, levanta um altar ali, algo pode acontecer naquela comunidade. Ela tem uma grande influência na nação que ela está, através do seu testemunho de vida. Deus está trabalhando nas famílias, atraindo elas para algo muito maior, que vai afetar o globo inteiro. Estudando a história de avivamentos e lendo sobre eles, você, qualquer pesquisa que você faz, você vê que começa numa casa. Deus está fazendo algo sobre a Inglaterra, sobre a terra. E eu acredito muito que tem a ver com família. E eu acredito que a minha família faz parte disso. Como família, nós estamos sempre trabalhando para que esse ambiente de adoração seja construído. É uma luta constante, porque os nossos filhos, eles ouvem de nós. Mas eles também vão para a escola, eles ouvem também dos professores, eles ouvem também dos amigos. Então eu acredito que nessa sociedade de hoje, nós como pais estamos lutando para que os nossos filhos ouçam a nossa voz, porque nós queremos instruí-los na palavra. Então eu costumo falar que nós podemos mudar a cultura da sala de TV para uma cultura de uma sala de oração. Então, na minha casa eu estabeleci uma sala de oração, um ambiente onde ali nós buscamos a presença do Senhor. E hoje ter esse prazer de ter um tempo com os meus filhos à mesa, se relacionar à mesa, pôr a mesa para os meus filhos. Ali, para mim, é um ambiente onde todos os dias eu estou resgatando o coração dos meus filhos. Essa é a pergunta de todas as pessoas que passaram por um avivamento. O que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? E aí Pedro falou bem, Saró, primeiro, se arrependa e seja batizado. Cada um de vocês, no nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados. Eu creio que o Senhor nos trouxe para a Inglaterra, para o Reino Unido, como parte de uma, de um quadro maior, de uma figura maior, a bigger picture. Viemos debaixo de uma palavra, debaixo de uma obediência, mas outras pessoas têm sido movidas para alguns lugares específicos. Então, Deus está encaixando, está conectando, posicionando pessoas para algo maior. É porque aquilo que Deus está fazendo em mim, não para em mim, mas continua. Pelos outros, que a gente chama de discípulos, e pelos nossos filhos. Eu não quero que, quando eu tiver uma idade tenra, e minha força é pouca, e eu olhar para a geração dos meus filhos e dos meus netos, e me arrepender de não ter investido neles. Ao que estás aclamado, por tua igreja, vem neste lugar. Nós não somos uma família perfeita, mas nós temos um desejo enorme de nos parecermos com Cristo, de buscar nele tudo o que nós não temos. De buscar nele força, de buscar nele sustento. Muitas vezes, como mãe, eu olho para os meus filhos e me alegro tanto com tantos comportamentos que eles têm na presença de Deus. E há dias que, como mãe, eu olho e penso, poxa, onde eu estou falhando? O que eu fiz ou o que eu estou fazendo? E eu confesso que são desafios muito grandes que nós, como mães, temos quando nós decidimos parar e olhar para a nossa casa. Porque quando nós paramos, nós enxergamos muitas coisas que, quando nós estamos acelerados, nós não víamos. E é um grande desafio. Nós não chegamos nesse lugar, mas nós contamos com a graça e a misericórdia de Deus. As famílias com proposta, elas têm um poder enorme de alastrar, a partir das suas casas, um avivamento. Os meus filhos terão uma família restaurada. Os filhos dos meus filhos terão uma família restaurada. E essa restauração vai de geração em geração. Não só uma família restaurada, mas uma família restaurada, que ama e busca o Senhor com muita paixão e devoção. O avivamento começa a partir dos lares, quando nós vemos uma restauração e uma mudança. Famílias sendo restauradas, corações de pais se convertendo aos filhos, dos filhos aos pais. E isso começar a alastrar todas as famílias, começarem a viver um grande movimento dentro dos seus lares, a partir da restauração, a partir do perdão, a partir de uma construção de Deus na vida delas. Eu acredito que essa transformação vai correr por toda a nação que essas famílias estão. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto